Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero gravar pra vocês um vídeo. Na verdade, eu tenho duas histórias aqui pra contar pra vocês. Uma que é essa daqui, que eu vou contar agora pra vocês. Eu resolvi gravar essa aqui primeiro. Depois tem uma outra história que eu quero contar pra vocês, que essa eu vou te dizer que vai ser bem polêmica. Porque é uma moça que foi fazer uma entrevista de visto e ela foi... Ela tava vindo aqui pros Estados Unidos com visto religioso e aí o agente achou algumas coisas relacionadas ao que ela fazia antes de se tornar religiosa. Foi uma loucura esse processo. Esse processo não, na verdade, porque não é cliente nossa. Ela entrou em contato conosco, conversamos. Logo depois, ela me mandou um e-mail dizendo Olha, se você quiser contar a história, você pode contar, só não cita meu nome. Eu acho que pode ser interessante pras pessoas também entenderem qual é o nível de pesquisa que os agentes fazem, tá? Então eu vou deixar aqui pra vocês esse suspense. Na próxima eu conto pra vocês, agora eu vou contar esse caso aqui. Vou ler esse caso porque ele mandou um e-mail e esse e-mail vem com bastante detalhes aqui. E é bom pra vocês estarem espertos. Quem mandou foi o Maicon Sandro e ele começa assim Daniel, sou seguidor do seu canal há muito tempo e estou nos Estados Unidos desde 2012. Ou seja, ele chegou nos Estados Unidos em 2012. Eu vim para os Estados Unidos transferido do restaurante que eu trabalhava em Porto Alegre pra ser gerente da nova casa que abriria aqui no país. E três anos depois, a mesma empresa foi minha sponsor para meu processo de green card. Sinto muito grato por tudo o que este país me proporcionou, mas sou ainda mais grato pelas coisas que proporcionaram as minhas duas filhas. Eu vejo esse sentimento muito legal entre as pessoas aqui, tá? Eu mesmo sou uma das pessoas que tem essa gratidão imensa com os Estados Unidos, principalmente pelas oportunidades que o meu filho teve aqui, tá? Obviamente com as oportunidades que eu tive também, mas principalmente pelas oportunidades que meu filho teve, que você consegue olhar lá na frente, poxa, ele vai ter uma realidade diferente daquela que eu tive no Brasil hoje, do que infelizmente hoje muitos jovens brasileiros estão tendo, principalmente pela questão da educação e da cultura. Eu quero contar aqui uma história que pode servir de alerta aos seus inscritos e se você achar importante, pode contá-la em um vídeo seu. Ou seja, estou contando, Michael, obrigado pela história. Como disse, sou gerente de um restaurante e minha esposa é chefe em um outro bistrô. Temos duas filhas, uma de 16 e uma de 11 anos. Ganhamos razoavelmente bem e conseguimos ter uma vida bem confortável aqui. Em 2022, eu resolvi comprar dois carros para alugar e eu os colocava em um aplicativo. Após pesquisar, achei que um Tesla Model X e um Tesla Model S atenderiam bem a demanda e dariam bom lucro, porque seriam diferentes da grande maioria dos carros que são alugados nas locadoras convencionais. Eu alugava bem estes carros e, em média, ambos ficavam de 15 a 18 dias no mês fora alugados. Mais da metade do mês os carros estavam alugados. Isso é um número razoavelmente bom. Eu já vi pessoas clamarem com locadoras. Às vezes, até mais, eles acabam tendo mais dias de locação. Mas, entre 15 e 18 é um número razoável para você manter o carro girando. Você tem mais de meio mês o carro girando. É um número bacana. Para quem está começando ainda, muito bom. Para nós, estava ótimo. Pagávamos o que tínhamos de financiamento e ainda sobrava um bom dinheiro. Um dia, recebemos um pedido de locação no APP. O APP é o sistema de locação. Pode ser o Turo. Tem vários aqui que fazem locação. Ele não mencionou qual era. Entreguei o veículo, tirei cópia do passaporte, dos documentos, como fazia de costume. Era um colombiano que estava de férias e alugava o carro para a sua família. Eles alugaram o carro por sete dias. Isto foi em dezembro de 2023. O Model X era modelo 2022. Estava com apenas 12 mil milhas. Ou seja, muito novo. Eles saíram em cinco dias. E cinco dias se passaram. Quando recebem uma ligação, dizendo que o carro não estava ligando. Fui até o endereço que ele me passou e o carro estava na rua, encostado, completamente off. Tentei dar partida, nada funcionava. Pedi desculpas a ele. Devolvi o dinheiro dos dias restantes, porque ele me disse que já tinha arrumado outro veículo. E não queria mais um elétrico. Chamei o guinche para levar meu carro na Tesla, porque o carro estava completamente off e ainda estava na garantia. No dia seguinte, me ligaram da Tesla, dizendo que eu precisava de baterias novas. E o valor do orçamento era de 13 mil e 500 dólares, mais um chicote, mais a mão de obra, e totalizavam 21 mil 680 dólares. Meu Deus, um carro novo, com menos de um ano de uso, e já dando um prejuízo de 21 mil 680 dólares, algo estava errado. Fui até lá, conversei com o mecânico, e ele me confirmou que sim, o carro estava na garantia. E você deve estar se perguntando nesse momento, ué, mas se o carro estava na garantia, por que não cobriam tudo e trocavam as peças defeituosas? Pois é, eles roubaram a bateria original e instalaram uma bateria queimada no meu carro, no lugar da bateria original. Além da bateria, levaram também um chicote e duas outras peças do carro. Fui no hotel, onde entreguei o carro, e descobri que aquela pessoa nunca se hospedou lá. Corri para a polícia, fiz um report, e o policial me disse que esse tipo de crime está se tornando frequente na Flórida, e que muitas pessoas já caíram nesse golpe. Infelizmente, existe sim, uma quadrilha de golpistas que está fazendo isso. Eles alugam o carro, tiram as peças, e devolvem, como se você ainda fosse o culpado pelo desconforto deles. Se você puder compartilhar este relato, acho que vai ajudar muita gente, principalmente aqueles desavisados que acabam confiando na boa fé das pessoas que chegam aqui e querem alugar carros. Observação. Eles levaram o carro para um lugar vazio. Desconectaram tudo para as câmeras não gravarem quem estava ali. E aí, levaram o carro para uma oficina. Acho que levaram de guincho. Portanto, essa quadrilha deve envolver não apenas os bandidos que fazem as locações com documentos falsos, mas também pessoas envolvidas com o transporte desses carros, como cegonheiros ou guincheiros. Grande abraço. Bom, pessoal, essa é uma história que eu já tinha escutado antes. Nunca tinha conversado diretamente com uma pessoa falando sobre isso, mas eu já tinha escutado isso antes. Aí, o que eu fiz? Quando ele mandou esse e-mail aqui, eu entrei no YouTube e fui ver o que existia ali, pelo menos, de casos contando isso ou tudo mais. E aí, eu coloquei no Google. E por incrível que pareça, se vocês olharem, existe um monte de relatos de pessoas com isso. Eu achei até um vídeo que foi muito curioso, porque a pessoa que alugou o Tesla, ela recebeu uma notificação no celular dela e ela foi até o lugar onde a pessoa estava ali parada o carro, onde o carro estava mostrando que estava ali parado. E quando ele chegou lá, o carro estava sem o para-choque. E aí, o proprietário do carro chegou, era um oriental que estava ali, não sei se era chinês, japonês, o que ele era. Era um oriental que estava ali. Ele pegou e falou assim, não, não, eu só desconectei o para-choque porque eu estava testando algumas peças. Eu trabalho com o desenvolvimento de peças e eu estava dando uma olhada aqui. Eu vou montar agora. Não precisa chamar a polícia, não, está tudo certo, está tudo bacana. Isto está acontecendo. Então, tomem muito cuidado com o carro de vocês, principalmente essas pessoas que às vezes querem alugar um carro aí para terceiros. Ah, vou colocar no Turo, vou ver o que acontece. Está tendo sim quadrilhas que estão fazendo esse tipo de cambalacho. Isso é roubo de peças, isso é furto de peças. Tomem cuidado com isso. Fica esse alerta aqui, Maicon, obrigado por ter mandado esse e-mail. Vai servir sim para as pessoas ficarem alertas e muito espertas com relação a isso. Grande abraço a todos. Deixa aqui embaixo se vocês já viram isso. Se tem algum link de algum vídeo que vocês já assistiram, compartilha aqui. Vai ser bacana também para as pessoas se precaverem com relação a isso. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.